Fazendo o balanço da situação epidemiológica no país, o Diretor Nacional da Saúde avançou que a taxa da positividade tem melhorado e que está próximo daquilo que é desejado, ou seja, inferior a 4%. Adiantou ainda que, nos últimos 14 dias, foram diagnosticados 247 novos casos positivos. No período de 11 a 24 de outubro, foi analisado um total de 6.347 amostras, que dá uma média diária de 453 amostras analisadas por dia, permitiu-nos identificar um total de 247 casos novos de Sars-CoV-2, nesse mesmo período, que dá uma média de 26 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 3,9%, 4%. Portanto, podemos verificar que há aqui melhoria. Estamos a aproximar daquilo que é o desejável em relação à taxa de positividade, que é inferior a 4%. O RT para este período está em 0,76, portanto, já temos praticamente dois indicadores que permitem-nos dizer que estamos a atingir algum controlo. Relativamente a óbitos, avançou que no mês de setembro houve praticamente o dobro de mortes comparativamente ao mesmo período do mês de outubro. Em setembro, nós tivemos 23 óbitos. Em outubro, até agora, já estamos com 10 óbitos, ou seja, um pouco menos da metade dos óbitos que nós tivemos em setembro. Os óbitos de outubro, os 10 óbitos de outubro, 8 não estavam vacinados. Portanto, vemos que a vacina poderia ter protegido essas pessoas. Mas, como não estavam vacinadas, acabaram por falecer. E quando vamos mais a fundo analisar de onde é que esses óbitos ocorreram, nós podemos verificar que há uma relação com os conselhos que estão com uma taxa de vacinação mais baixa. Como sabem, nós temos Santa Catarina de Santiago, nós temos Tarrafal de Santiago, nós temos São Salvador do Mundo e nós temos também São Miguel. Embora São Miguel esteja numa situação um pouco mais confortável, quase atingindo 70%, mas falta muito pouco para que consigam atingir essa meta. Os óbitos que aconteceram, seis desses óbitos foram da região de Santiago Norte, ou seja, quatro eram pessoas de Tarrafal de Santiago, que neste momento têm a menor taxa de cobertura da primeira dose, que é de 54,8%. Depois tivemos um óbito de Santa Catarina de Santiago e um óbito de São Miguel. Os óbitos correspondem exatamente aos conselhos onde a taxa de vacinação é menor. E de um total de 368 amostras analisadas nas últimas 24 horas, foram diagnosticadas oito novas infecções, três na Calheta de São Miguel, um em Santa Cruz, dois em Ribeira Grande de Santo Antão e dois na Ilha do Maio. Também 17 pessoas recuperaram da doença, elevando para 37.469 o total de recuperados. Em termos de casos ativos, o país tem, neste momento, 306, o que representa 0,8% do total de casos de covid-19 já identificados no arquipélago, que é de 38.140 pessoas. Isso segundo dados do Ministério da Saúde, que apontam também que o número de óbitos mantém-se em 349 e representa uma taxa de letalidade global de 0,91%.